o que que é a linha de engenharia de cardápio é literalmente a engenharia de cardápio que você vai estar trabalhando na sua batataria ou seja quais são os pratos que você pode estar começando porque um erro que as maquiagens batatas às vezes começam e cometem quando estão começando o negócio é de comprar uma linha de equipamento um kit de maquinárias que vai trabalhar com funções completamente diferentes ou seja ele tem a gente tem três caminhos para fazer o trabalho as batatas assadas as pastas e cremes e as batatas fritas são três espaços que a gente vai falar aqui hoje tem mais do que isso também mas vai trabalhar com vocês três aqui só para apresentar produção de atacado aí também então para a gente poder trabalhar nisso a gente tem três caminhos para pensar então se você trabalhar eu vou montar uma batata no cone e vou trabalhar com batata recheada assada então isso vai fazer com que o custo de montagem do seu projeto se torne mais alto como a maioria de vocês acaba que está começando o projeto por agora fazer esse investimento pode se tornar mais alto pode se tornar um investimento mais caro porque você vai ter que comprar uma quantidade maior de equipamentos você vai comprar uma quantidade de insumos maior de uma quantidade maior de matéria-prima e fazer esse investimento maior você pode talvez precisar desse investimento mais a frente ou até mesmo pode acelerar o crescimento do seu projeto mas você acaba por não fazer isso porque o seu projeto está começando é de uma forma que é bom considerar que tá começando meio que errado tá não que seja errado que você pode ir lá no tempo só que assim você vai gastar dinheiro fazer investimento se dedicar gastar investir energia seu tempo uma produção que pode ser desnecessário para você agora e aí e aí